E aí galera, Freemers aqui é Amaro Bigode, trazendo uma série nova pra vocês de Garden Warfare Neste vídeo vocês vão acompanhar um gameplay no Garden Warfare 1 e depois na sequência um gameplay no Garden Warfare 2 Neste mesmo vídeo, os dois jogos no mesmo vídeo e utilizando apenas o mesmo personagem Então a gente vai poder fazer uma leve comparação entre os dois jogos utilizando o mesmo personagem Não é um guia definitivo de comparação nem nada, de uma análise do personagem Mas eu vou fazer alguns comentários durante os vídeos dessa série Obviamente só vai funcionar com os personagens clássicos Então já vai deixando seu like e bora pro vídeo Então vamos lá galera, começando a aventura aqui com a Disparo Ervilha Olha, tem gente morta? Não, né? Eu tenho que relembrar as manhas, cara, as manhas de cada cenário Por exemplo, já esqueci que eu tinha que ir Sai Nossa, tinha outro cara ali Ai, tem um zumbi atrás de mim Oxe Ai, tá revivendo Morreu, ó, tem gente que já Já tá com a... Ai, ai, sai, sai, eu vou morrer Vamos morrer de choque Vamos pelo... Aquele soldado ali Ai, ai, ai Sai com o mandante de tanque O cara fica... Campeirando bonito, né? Deixa eu tomar gosminha lá, fi Será que nenhum soldado vai me trollar aqui? Olha lá Não Não Ainda bem que ele tá me curando Esse jogo aqui é full... É full camper, velho Esse mapinha... Ai, ai, eu te ouro Sai Cadê o girassol pra reviver? Opa, tem um soldado aéreo aqui E aí, gente Aê Ó, tomar cuidado com aquele soldado, ela é chato Vou spamar tiro aqui, não quero nem saber Tomar cuidado com a direitinha Boa 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 Ai, não Super roubado, não Esse jogo aqui, ó Se o Garden of Fire 1 Se o Garden of Fire 2 Tem a galerinha aqui Ai, cuidado Zumbinho Tem a galerinha Que se mata Boa Oxi Primeiro tá em cima Ai, ai, ferrou Não, não Não faça eu morrer Ah Tinha mais uma bomba que estourou ainda dele Vamos lá, gira, gira Faz essa pra nós Tomando choque Sai Fumacinha chata Realmente eu não lembro mais dos Ai Cadê a proteção do GW2 Pra orgulhadora Fica dentro da área, cara Dentro da área Parece que é difícil segurar Dois minutos ainda Aqui é pra suicida mesmo Nossa Peguei um cara atrás ainda Tá bom? Vamos tentar atrasar eles, né O cara esperando Nossa Pega o cientista Essa 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 parte que eu acho mais difícil De segurar Porque tem muito high ground Em cima da bandeira Da área aqui, ó Soldado pega ali em cima Enche as pitangas, velho Colocaram vazinhos Ah, vou segurar Ah, vou segurar Peguei alguém ali Não sei se foi jogador ou Opa, segue o bigode Cego Opa, olé Aê, gira, gira Putz Não Ai, ai Gente O drone Bom, tem uma Desparadeira ali Em cima Ajuda já Nossa Bandeirinha Um ajudando o outro ali Será que acumula velocidade? Dois Dois Zumbizinhos Bandeira Olha Por trás Atrás Atrás Ai, ai Nossa, tô muito sério Ai, ai Caramba Ali, ali, ali Ali Nossa Viu muito zumbi Vamos lá Vamos lá Uma Uma bombinha Lá Uma bombinha Galera Vamos, vamos, vamos 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 lá Se vai chegar Chegou Chegou Nossa, o vem que vem No GW1 O zumbinho, mano O zumbinho vem que vem, velho Ah, mano, aqui no GW2 não Aqui dá pra acertar o Dronali Ah, eu não acredito, Cordemo Nossa Peguei dois players ali Ah Caramba, já Tá, onde é que vai ser? Esse bicho é muito chato, mano Toma Cirúrgico o meu tiro agora, hein Meu tiro foi cirúrgico Snipei o cara Nem sei onde dá pra subir mais O que é isso? Toma Vamos deixar montar o teleporte, não Porque o teleporte nesse jogo aqui Ele é muito mais eficiente do que o GW2 Tomou Ih, o cara morreu ali Tá louco, eu tenho, ó Tá chegando o zumbinho ali O que vai me ajudar? Nossa Droga, montou o negócio Caramba Ah não Nossa, será que é tão fraco assim A enviadora Comparada com os W2 Não sei se foi lag Eu tava gastando o pinch ali Nem me preocupei Atingir o... fazer o headshot Nossa O cara tá aqui ainda Não Caramba, o cara me travou atrás O soldado lá atrás Boa Vou botar o Whipper pra subir em cima do soldado Cadê ele? Tirar ele daqui Ó Dica aí do GW1 Tá brilhando É porque o cara tá recuperando vida E aí no máximo ele vai ter metade da vida GW1 é demais, cara Você só consegue 50% de vida Automaticamente Nossa, mas jogar a planta longe Caramba, tá difícil Caramba, tá difícil, hein? O Cacto, vamos tirar os caras ali de cima Toma Uh Uh Faço apertas Todo saltitante 25 segundos Vamos lá, galera Guardar um pouquinho de munição A gente joga Um bagulho doido lá Victory Oh yes Defendemos o terceiro ponto Quarto ponto, na verdade Não, terceiro Ah, foi um desempenho razoável Vamos lá agora conferir Como é que é disparar ervilha No Garden of War 2 Vamos lá, galera Disparar ervilha Normal No Garden of War 2 Tome ele, tome ele Nosso amigo vai ser atacado ali Fazer o mesmo spam Será que vai dar certo Eu usar um ervilhador aqui? O soldado não vai me pegar? Cadê o soldado? Uh Uh Que bom que a gente ganha, né? Pelo menos a derrubada Nossa Ela foi de frente pra bomba Toma na cara Toma na cara O cara fugiu mesmo Ah, não Eu escorreguei Eu ia usar um ervilhador contra o robô, velho Ah, o fail Opa Como assim? Boa, time Agora eu preciso de cura Obrigado Lembrando que no Garden of War 2 Eu consigo curar Nossa, outro robô Z Opa, boa, time Eu consigo curar Full, né? Mesmo sem o girassol A gente consegue curar toda a vida Ah, não Olha lá 75 Beleza, vamos ver Caramba Eita Super Minolus Não Não Tá diminuindo Vou morrer Não morre nunca Uau Que idiota, mano Não, você não Se fosse um girassol, eu deixava você me curar Pô, gente Não tá tão difícil segurar aí, vai Opa Dança mais aí Caramba, tem um Um pirata aqui dentro Cuidado com o soldado ali em cima Não, sai da frente Preciso de uma cura O que eu falei do soldado? O que eu falei do soldado? Ó, já vou armar aqui a revilhadora dentro da safe Quem morre primeiro Nossa Mesmo com o Ah, perdeu a base Putz Mesmo com o super miolos ali me dando um rodopio Você vê como o rodopio é fraco, né? Era mais fácil Se ele estivesse dando porrada, eu morria Mas não O cara quer girar Esse giro é pra escapar Não é pra atacar Caramba Olha a diferença de vazinhos que eu tenho no Guaranaferro Um com dois Não tenho nada aqui Olha a diferença de vazinhos que eu tenho no Guaranaferro Ah, ele conseguiu Será que eu consigo ficar vivo aqui? Vamos ver Tá vindo dinheiro Já tomou Boa Função Defender o portal Toma O portal nessa parte desse cenário do Guaranaferro 2 é uma das poucas que são úteis Ixi Agora ferrou Nossa Tinha alguém atirando nele Ainda bem Que eu ia morrer Ixi Foge não Não sei como a gente não defendeu na outra full hold Tava tranquilo Nossa, belo tiro Nossa, batei o outro Mas tá bom Nossa, sequência de nove Tá bom demais Ah, vamos fazer o teleporte lá Vai carnívora Não tem um weeper? Não tem um weeper Toma 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 Alguém me protege Nossa Tá vindo Você consegue Vai garoto Vou roubar o kill de novo Quase que eu roubei o kill Olha que da hora Nem sabia que tinha isso aqui Sério Eu nunca Nossa, mano Olha Ótimo pra atirar por aqui Sai daí Ixi Dá pra atirar pelos olhos com ele? Dá Ah Dizem que só tiros fininhos passavam Opa Preciso reservar pro robô Z Não Ó Destruí lá Boa, time Mano 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 Limpei três caras lá Eles vão ter mais um push só Ai, lá vem míssel Eles vão ter mais um push Vamos ver Olha lá Tá vindo Tem nenhuma liberadora atirando nele? Ai, peguei Nossa senhora Caramba Fiz a fila ali, rapaz Quase um full hold Mas tá bom Olha aí Sequência de 17 Naquela sequência que eu tava conseguindo Então é isso galera Esse foi o gameplay entre Garden of the Year 1 e Garden of the Year 2 Eu espero que vocês tenham gostado E se gostaram Deixem o seu like aí E não esqueçam de comentar Deixando alguma sugestão aí Para um próximo vídeo Algum personagem que vocês queiram E também não esqueçam de me seguir Nas redes sociais que estão aparecendo aqui Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um grande abraço do bigode E até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por Query Obrigado.